Tá filmando? Vamos sair, tá apertou? Ah, vai ser legal, você tá aqui sem palhaçado, tá aqui Tá filmando, tá filmando, tá filmando, vai Tá filmando, tá filmando, tá aí Tô seguindo, tchau Parabéns pra você Nessa data Que linda Muita gente Que felicidade Eu sou caindo e canta Tá na hora de apagar a velhinha Vamos cantar Aquela música Parabéns Parabéns Ele do seu atribuição Que Deus me deixe 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 Parabéns pra você Não, sou B21, sou B21 Parabéns pra você Não, a foto dela soprando Ai meu Deus